Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Vamos tomar um cafezinho gente, cafezinho da manhã E o dia hoje amanheceu maravilhoso, deu uma chuvinha bacana por aqui Muito grossa não né pessoal, mas tá bom, mas deu sim um clima gostoso, que maravilha Nós estamos aqui na luta, arrumando as coisas pra domingo eu cobrir a minha barraca, como diz o papai O papai chamei a barraca dele, e eu tô chamando também A minha barraca, o meu rancho, é isso aí gente, vou já começar, vou ralar esse mamão verde Pra me levar pra aqueles pintos comer, ver se eles comem né, isso que é muito bom pra eles Deitar uma galinha, olha aqui, eu e o esposo aqui tomando um cafezinho pra começar a luta dele Olá gente, tudo bem? Na graça de Deus né, tá tudo bem Eu quero dizer pra vocês, desde as 5 horas né, eu tô na luta aqui Eu já vim, já fui lá no Rotor Ranch, pegar atrás da soporra pra vir né, e agora nós estamos aqui Então tomando um café, mais um cafezinho, essa já é a segunda vez né, então Então, é, abençoar esse dia maravilhoso de estar aqui hoje né, então é isso aí, acompanha o vídeo Tá, agradecimento só, adeus, até mais E a todos que nos seguem né E a todos que nos seguem né, que a gente tá esperando mais né Com a ajuda de vocês né, que eu sei que todos que estão aí né, cada um né, vão pedindo um ou outro pra se inscrever no nosso canal né Pra nos ajudar né, então é isso aí, viu O que eu espero né, cada vez mais né, a gente crescer no nosso canal né E a gente fazer uns vídeos diferentes, cada vez mais diferentes né, que o nosso trabalho né Pra mostrar pra vocês pra assistir, até mais, tchau tchau Eita que estes pátulos hoje tão dado corda E estamos aqui na luta gente, graças a Deus É, pra mim é muito gratificante Essa vida aqui na roça, essa tranquilidade Né, cuidar das nossas coisinhas Sempre vamos estar com a mente ocupada né pessoal Muito bom isso Tá, e é isso aí meu povo Estou por aqui Olha gente, que planta linda Mudando de assunto aqui, ela tá rastejando pelo chão Mas eu vou ter que cortar ela assim né, embaixo Pra limpar por baixo Né E estamos aqui na roça Com esse clima lindo gente Pedindo a Deus, que Deus me dê força, coragem, saúde Pra nós cuidar das nossas coisas gente Né, um amor O amor é muito grande Aqui Em ver tanta lindeza Se pudesse fazer mais faria né Mas por enquanto Nós estamos aqui E vai ter muito trabalho gente Por aqui Muito mesmo Nós vamos liberar Essa área daqui também Né, que minha esposa botou aqui uns pau e uma tela Porque ele plantou feijão ali Mas se eu não me engano Eu acho que tem feijão bom pra colher Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Aí quando tiver tudo colhido Nós vamos tirar essa tela daqui Jogar lá pros fundos Pra liberar Essa parte aqui das plantações Olha Que coisinha linda né gente Os pés de manga estão tudo grandão Tá muito lindo E a gente vai fazendo aqui devagarinho E vou responder aqui uma pergunta Que uma pessoa me fez No canal Se eu não tô mais trabalhando Com aquelas vendas né De bolo e salgado Não gente Depois que eu adoeci da mão Nunca mais eu pude ficar boa da minha mão Tá crescendo tipo um osso É um nevo Por dentro da minha mão E dói muito E eu não consigo Trabalhar com rolo Né Pra mexer com massa E começar movimentando assim Com a mão Apertando alguma coisa Eu não consigo Dói muito minha mão E eu tô sentindo muitas dores Nas mãos Muitas mesmo Então eu não tô dando conta Desse serviço Mas os bolos A minha mãe faz Mas por encomenda né Ela faz As pessoas vão lá Encomenda ela faz Mas em termos de eu fazer Eu não estou fazendo Então eu preferi De coisas que aconteceram comigo né Então Depois que eu adoeci eu não pude fazer Eu descansei mais um pouco né E aqui Tá sendo a cura Pra muitas coisas Pra mim gente Graças a Deus É menos preocupação né Porque quando a gente tem um compromisso Com as pessoas É coisa séria E aqui o compromisso Nesse lugar aqui É comigo mesmo Com as minhas coisas Então Tá sendo bem melhor pra mim Fui pra lá Em termos de buscar Né Uma renda melhor Pra mim Suprir algumas necessidades Mas Voltei pra cá Deu certo? Deu Tava dando certo? Tava Quem sabe Depois que eu ficar bem Na minha mão Que o médico disse Que provavelmente Poderá fazer uma cirurgia Né pessoal? E só Deus sabe Eu Se eu fizer a cirurgia Eu ficar boa Quem sabe né Eu poderá voltar Com minhas vendas Fazer o que eu gosto de fazer Mas por enquanto A gente vai ficar por aqui Vou estar gravando aqui Vou estar gravando lá Né Porque lá tem minhas plantas Tem nossa horta E aí nós ficamos Indo e voltando Gente Indo e voltando Porque tem que fazer Tem que ser assim Nós estamos aqui Arrumando tudo Olha a fumaça Pessoal Parece que tá tirando a abelha Arrumando Esperando as pessoas Que vão vir aqui Nos ajudar A cobrir nossa casa Graças a Deus E hoje Vou mostrar aqui O nosso dia a dia De hoje Como sempre Né E a modelo aqui Toda toda Olha a fumaça Tá sem a abana Aqui Eu esqueci de mostrar Pra vocês Mais uma coleção Minha Essa panelinha Que ela é bem pequenininha Minha panela de ferro Antiga Pra caramba Isso daqui Foi de uma parenta Aí Foi embora pra cidade Ela tinha aí E aí ela não quis A panelinha Deu pra minha mãe A minha mãe Ela não é muito apegada Com essas coisas Antiga E deu pra mim Né Olha só Como ela é lindinha Aí eu vou passar Um óleozinho nela Aqui Pra ela não ficar Enferrujada E vou tá aqui Colocando junto Com essas outras Lindezas Bem aqui Aí E eu tenho Mais uma grandona Pra trazer lá de casa Que minha mãe Tinha abandonada E vou trazer E é isso aí Minha gente Daqui a pouco Eu vou mostrar mais Pra vocês Olha pessoal Já ralei o mamão Agora eu vou levar Aqui para os pintinhos Pra ver se eles comem Se eles não comem Mas dizem que isso aqui É muito bom Pra verme Né E eu vou levar A folha De couve Que a gente chama Que nós chamamos Aqui com esse nome Eles comem Botei uns galhos Ali pra eles Eles comeram tudo Ó Essa folhinha aqui Que nós colocamos No feijão Ó Eles comeram As folhas todinha Viu Ó Comeram E esse galho Aqui fora Ó Esse frego Rebinho Vou tirar ele Bem daí Mas não tão ali Deixa eles Deixa eles Deixa eles Comem aí Ah Sai Lobinho Deixa eu não mexer não Vê se os pintos comem Vou mostrar aqui Vou tirar esse frego Eu acho que fica grande Não é Os pedaços para eles Tem que ser menor Tipo assim Depois de ralar Eu cortar com a faca Bem Ó Parece que eles vão conseguir Comer Tio tio Pega uns galhos verdes Daquela lá Ou mais uma raminha Para botar aqui para eles comerem Eles comeram Todas as que eu joguei Só está os talos Aí vai sair Isso aqui está caixinha Não Foi o que você viu Ó Pequenininho eles comem Aquele dali Será que está doente? Ah não Tentei que jogar Aquelas caixas fora Aí vai sair Porque elas já estão Bastante sujas Eles fazem a bagunça Ah Eles vão comer E lobinho Sai daí Sai Deixa eu ir aqui desse lado Olha ali A bagunça deles Ah Agora que eu estou dando fé Que ele deu uma arrumadinha aqui Ficou bom até Traga mais folha Que eles comem Olha a galinhazinha de pinho E aí anjo Para cá Não coma não Até os patinhos Estão comendo Olha Até os patinhos Estão comendo Olha Bote aqui Jogue aqui dentro Olha o pinho Sai No chão mesmo É Foi botar muito Em cima da cancela Aliás Folha verde Eles gostam Vai comer para lavar Pronto Todos alimentados Folha de macaxeira Será que eles comem Mas joga aqui Para ver Eles estão vindo De pouco a pouco Folha de macaxeira Come Não é interessante Que a galinha solta E não come não Não é É porque a galinha tem outra Estaca Tinha jogado por ali Sai lobinho Sai Sai ninho Não vai mexer não Sai É teimoso Tá vendo Eles comem tudo A palha da bananeira Acho que eles comeram também Se botasse as piruzinhas aí pra dentro Era bom que ele comia as folhas também Tem feijão pra apanhar Bora apanhar ele Enquanto o sol tá frio Vou mostrar aqui minhas cabras Minhas cordeiras Ah sim Eu tenho uns pés de maracujá aqui Vou mudar eles Cinco pés Mostrar aqui minhas criaçãozinhas Gente Pra vocês Nós vamos fazer Pessoal O chiqueiro delas Aqui Olha aí Como não tá aqui a fila Eu acho que ela já tomou cria Olha o Chico aí Tá vendo Acho que a fila já tomou cria Daqui um dia ela tá de bebezinho Né fila Gorducha Eu achei que essa cabrinha aqui Tinha tomado cria Ele não tomou cria não Ele passou de bar do arame Mas é bar frente E é isso aí né gente A nossa luta aqui é Daquele jeito Mas é bom né Quando eu tô pra cidade Gente que eu fico por lá Uns três, quatro dias Meu Deus Eu falo de ficar doido Não esqueço daqui Um minuto De tão bom que é Bora Bora lá Pegar uns feijãozinhos Agora nós vamos apanhar feijão E as galinhas Olha essas bichinhas Aquelas pedrinhas Ficou tudo coberto Ainda vem apanhar elas Aqui tem Ó tem um cadipézinho novo Aqui Pé de mamão Pé de mamão Pé de banana Aqueles dali ó Que tem feijão ó Também A princesa querendo vir também Ela vê o lobinho Esse feijão aqui já tá passando É do ponto Pausar o vídeo aqui Porque senão eu não faço nada Gravando e não apanho feijão Olha aí meu povo A nossa colheita de hoje Eu acho que essa aqui é a última Tá De feijão Agora eu vou debulhar ele Pra fazer aqui um cozinhado Coloquei uma abóbora Zinha aqui pra cozinhar também Finalizar o vídeo gente Daqui a pouco com ela com leite Muito obrigada a todos Que nos assistem Até o próximo vídeo Se Deus quiser